Isso, tá bom, tá ficando bonito esse grupo aqui, hein? Engorda o caldo mesmo, né? Menininho bom, né? Gente, prazer rever vocês, tá? Nós vamos organizar nossa dinâmica assim, hoje? Hoje nós começamos efetivamente a falar sobre essa obra que a gente combinou do Paulo Freire, né? Essa educação como prática de liberdade, a gente começa efetivamente a falar dela hoje. E aí eu pensei, se vocês concordarem, em nós organizarmos o nosso bate-papo hoje em três etapas. Uma é uma gravíssima introdução sobre a obra, né? Aí na segunda etapa a Mariana conduz o bate-papo e aí todo mundo participa, do modo como ela se organizou, né? Que é baseado já no capítulo um, né? A Sociedade Brasileira em Transição. E aí, Mariana, se você conseguisse concluir, Mari, até umas oito e meia, umas nove e meia, porque aí eu queria usar a última hora pra gente organizar as duplas da escrita. Lembra que a gente combinou de pensar em escrita, né? Em alguma produção pra esse ano? Aí eu acho que a gente faz um fórum, todo mundo participando, né? O Diego tinha dado a ideia de eu botar o nome de todo mundo com todo mundo. Eu falei, não, acho melhor a gente... Eu acho que até alguns de vocês já começaram a trocar figurinha entre si, né? E aí eu acho que vale a pena a gente... No final, a gente se organiza pra gente já continuar o bate-papo já a partir dessa dinâmica, tá bom? Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Só um segundo. Pronto. Então tá, olha, esse livro aqui do Paulo Freire, ele é bem... Olá, Carlos, chegou aí agora. Amanda também chegou agora, né? Boa noite. Essa obra do Paulo Freire, né, gente? Ela... Ele chama de ensaio, né? É um ensaio do Paulo Freire, começa as obras do Paulo Freire a partir... É uma das obras que ele iniciou, a trajetória dele, né? E ela acontece, salvo engano, após a experiência dele com aqueles alfabetizandos em Angicos, lá no Rio Grande do Norte, né? E Paulo Freire, ele chama aqui de ensaio, né? Ele chama de ensaio e a pessoa que faz o prefácio pra ele, né? Também chama de ensaio, né? Deixa eu lembrar o nome aqui, né? Quem fez o prefácio. O Francisco Weffort. É, chama de ensaio essa obra, né? E ela, esse trabalho do Paulo Freire, ele dá início, ele preconiza, ele é um... Não sei se ele preconiza, mas ele antecede, melhor, né? O famoso livro dele, um dos clássicos dele, né? Um dos mais clássicos dele, que é a Pedagogia do Oprimido, né? Então, a partir da experiência dele em Angicos, Paulo Freire vai pensar numa educação que ela pode servir como uma prática libertadora, emancipadora, né? E aí, depois, Paulo Freire, ele vai tratar da questão de a gente pensar numa pedagogia que seja voltada pra aqueles que estão... Que são oprimidos, né? Ou, como diz o Fanon, os condenados da Terra, né? Então, esse livro, ele... E aí, como nós havíamos combinado que esse semestre nós usaríamos esse, e no próximo semestre a gente entra no Pedagogia do Oprimido, né? É interessante que esse... Nessa obra aqui, a questão da liberdade, que faz parte do título da obra, né? Ela tem uma tonalidade diferente do que a semântica da palavra liberdade, ela traz, né? Ela tem um tom diferente, né? O prefaciador, ele lembra que, para Paulo Freire, a liberdade, ela é alcançada pelo desenho, pelo desenvolvimento de um senso crítico, de um entendimento crítico do que está acontecendo em volta de si, né? E aí, Freire, ele vai pensar, por exemplo, como é que ele pode organizar uma dinâmica de trabalho com as pessoas que precisam dessa liberdade, para as pessoas que são oprimidas, né? Embora ele ainda não vai falar sobre opressão mais diretamente, mas como é que a gente pode pensar numa dinâmica que produz a liberdade, ou que conduz a liberdade para essas pessoas, né? Aí tem alguns trechos aqui que eu achei bastante interessantes, e aí eu queria, se vocês quiserem também, seria legal se vocês pudessem compartilhar, me interromper, trocar ideias, falar, comentar, discordar, né? Enfim. E aí tem alguns trechos aqui que eu acho interessante, achei interessante, por exemplo, logo no início tem uma parte, aqui na página 14 do livro, né? Para mim, eu não sei se o PDF é o mesmo, né? A visão educacional não pode deixar de ser ao mesmo tempo crítica da opressão real em que vivem os homens e uma expressão de sua luta por libertar-se. Então essa é a tônica da obra, né? Tem que ter essa percepção crítica dos movimentos de opressão e em seguida ela tem que expressar meios ou maneiras ou desenhar modos de libertar-se dessa opressão. E aí uma coisa que eu achei bem interessante aqui, nesse prefácio da obra, é que isso me chamou bastante atenção, eu não lembrava disso, definitivamente não lembrava disso, que o trabalho de Paulo Freire lá em Angicos ele provocou ou desencadeou o processo ditatorial no Brasil, mas ele provocou, deu uma chacoalhada nas bases da sociedade, porque, e aí essa obra, no prefácio aqui, o prefaciador começa a tratar disso, né? que nós tínhamos, a sociedade brasileira estava organizada basicamente entre alfabetizados e não alfabetizados, e a condição de não alfabetizado, normalmente ela estava relacionada à precarização da vida e à exclusão de inúmeras atividades sociais, e uma das atividades sociais que tanto o prefaciador quanto o Freire ficam aqui, estava relacionada com a participação na escolha dos seus representantes políticos. Então, por não ter acesso ao código, à leitura e à escrita, não dominar a leitura e a escrita, mais da metade da população, ou boa parte da população brasileira, não podia votar, por exemplo, não podia escolher os seus representantes. E elas eram, então, uma vez que elas não podiam votar, apenas os letrados que tinham essa autorização, e esses letrados, eles faziam parte da classe que dominava, da classe que controlava os assuntos do país, essas pessoas, então, elas oprimiam. E esses não letrados, não alfabetizados, eles eram oprimidos por exclusão e por desconhecimento. E daí, com o movimento que Paulo Freire fez, a partir da experiência em Angicos, ele disparou alguns gatilhos. Um gatilho, por exemplo, foi possibilitar um programa nacional de alfabetização a curtíssimo prazo, que foi executado no país. Então, assim, em pouquíssimo tempo, se não me engano, questão de três meses, cerca de dois milhões de pessoas, isso, três meses, a previsão era que mais ou menos dois milhões de pessoas fossem alfabetizadas. E uma vez alfabetizadas, uma vez tendo dado o start nessa campanha de alfabetização em escala nacional, em escala global, as pessoas, elas começariam, junto com esse processo de alfabetização, de entrar em contato com o código escrito, elas agora estariam autorizadas, pela legislação vigente à época, estariam autorizadas a votar. E aí começa todo um movimento de arrebanhamento desses alfabetizados para participar da cena política do país. Como Paulo Freire, ele tratava da alfabetização como sendo despertar para uma consciência crítica, a percepção crítica em torno do que acontecia na sociedade, é evidente que essas pessoas, essa grande massa de excluídos, e que agora sendo alfabetizados, eles conseguiam acesso a um determinado espaço da sociedade que eles não tinham, essas pessoas começariam a perceber as mazelas que os rodeavam e como eles eram controlados. Eles iam começando a adquirir o que a obra chama de consciência de massa. E essa consciência, evidentemente, ela era autônoma, ela era popular, partia das pessoas, e ela começava a soar agora para aqueles que eram alfabetizados e que tinham o controle dos meios de produção do país, o controle da economia do país, o controle, inclusive, das vidas das pessoas. Isso começava a se configurar uma estratégia, um projeto de subversão. Então, agora, não só a questão econômica estava em jogo, mas também a questão do poder, quem iria, onde o poder iria circular, onde o poder iria transitar, quem teria acesso ou não teria acesso ao poder. Já que as massas agora, como votantes, eles já conseguiam perceber essas mazelas e queriam participar desse jogo do poder, desse espaço onde há o poder, para poder, evidentemente, advogar em causa própria, o que é natural, o que é normal. Mas isso começa a despertar uma série de contradições, uma série de idas e vindas em todo o processo em torno da alfabetização, e isso eu estou falando lá na década de 60. A introdução, ela fala de todo um movimento entre grupos, os grupos que eram dominantes, que se consideravam superiores, porque já eram alfabetizados e ocupavam certos espaços na sociedade, e esses recém-alfabetizados, mas que também já tinham desenvolvido uma percepção mais crítica, mais aguçada, do que acontecia em volta deles. E essa reorganização da sociedade brasileira na época, ela começou a produzir uma série de desconfortos, uma série de embates em torno do poder. O prefaciador aqui, ele fala que esse estado, essa condição, era o que ele chamava de transitividade crítica, uma consciência transitiva crítica em contraponto a uma consciência transitiva e ingênua. Quer dizer, a não percepção clara do que estava acontecendo e agora a percepção clara do que estava acontecendo. Portanto, essa grande massa, ela deixaria de ser facilmente manipulada pelas elites, embora eles passavam agora a ser manipulados por alguns que haviam saído dessa massa. aí aqui na página 26 tem uma coisa bem interessante que eu queria ler para vocês. Ele dizia assim, trata-se, do ponto de vista das elites, a questão se apresenta de modo claro. Trata-se de acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las, essas classes populares emergentes são essas alfabetizadas, as pessoas que agora começavam a ter acesso ao código escrito e à leitura. então, acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las em algum esquema de poder ao gosto das classes dominantes. Se já não é possível aquela mesma docilidade tradicional, porque eram analfabetos, se já não é possível contar com a sua ausência, porque eles não tinham espaço de voto, por exemplo, no sistema político, torna-se indispensável manipulá-las de modo que sirvam aos interesses dominantes e não passem dos limites. Então, a ideia era que essas pessoas começassem a ser cerceadas de alguma forma, porque o que estava em jogo não era só mais o controle econômico, mas também era o controle, era o poder que estava em jogo. Então, a ideia é tentar restabelecer ou pelo menos sustentar essa lógica oligárquica, embora a lógica oligárquica da república já havia se perdido já com o movimento do Estado Novo, o movimento getulista já havia se perdido isso. Mas esse movimento, agora, esses milhões de pessoas tendo acesso agora ao jogo do poder, começa a haver uma quebra de braços aí nesse sentido. E aí, tudo isso ganha muita força a partir do trabalho do Paulo Freire, lá em Angicos e depois em todo o desenvolvimento desse Programa Nacional de Educação. O movimento de educação popular, ele começa a representar uma ameaça real para aqueles que queriam manter o controle. Então, embora o eleitorado, ele cresceu, mas ele começou a representar um risco excessivo para os oligarcas, para os que queriam manter o controle de poder e precisava ser feito alguma coisa para controlar essas pessoas, que agora estavam chegando. E aí, tem uma outra parte aqui. Bom, e aí, depois, lógico, o prefácio, ele vai descrevendo toda essa movimentação, essa quebra de braços. E aí, por fim, o prefáciador, ele diz assim, o preço de tantos equívocos nessa quebra de braço entre as classes populares e não populares, foi o golpe de Estado de abril de 64 que se abateu sobre o governo populista como um raio em céu azul. Os líderes não se deram conta de que estas massas das quais queriam apenas os votos, nada poderiam oferecê-los como apoio a uma situação de violência. Em abril, os grupos reacionários, os anteriores oligarcas, chamaram as armas e não e aí estabelece-se o que a gente conhece bem na história do nosso país, o golpe de 64. Então, o que me chamou a atenção foi todo esse movimento em torno desencadeado pelo processo alfabetizador e pela celeridade do processo alfabetizador que Paulo Freire desenvolveu a partir da experiência dele em Angicos. Gente, tem muita gente com câmera desligada e fica bem feio na hora da gravação, viu? Então, quem puder ficar com a câmera ligada fica legal. Na hora que a gente vai ver lá no... o pessoal acessa o nosso canal, fica feião assim, sabe? Bom, e aí, para fechar, viu, Mário, para passar para você, já que o povo está tão quietinho, né? Tem uma parte aqui no final que ele fala que eu gostei, que eu me identifiquei bastante, ele diz assim, falando agora sobre o educador, né? E aí ele separa essa questão política, não é política partidária, né? A educação não deveria se envolver nesse movimento político partidário, claro, ou como ele é constituído, né? Mas seria um movimento político no sentido de bem viver, bem estar, a origem mesmo do termo grego para o bem viver ao bem estar, né? E aí, aqui para concluir o prefaciador diz assim, que as bases de uma pedagogia, precisaria ser lançada as bases de uma pedagogia em que tanto o educador como o educando, homens igualmente livres e críticos, aprendem no trabalho comum de uma tomada de consciência da situação que vivem. Então, é um trabalho junto. Aí entra o conceito de idodicência de Paulo Freire mais adiante. Aí ele diz, era necessário uma pedagogia que elimina pela raiz as relações autoritárias, na qual não há escola nem professor, mas ciclos de cultura e um coordenador cuja tarefa essencial é o diálogo. isso é uma coisa que eu falo bastante, não gosto dessa ideia de professor aluno, não gosto dessa ideia, porque isso cria uma divisão, cria uma barreira para o diálogo, para a dialogicidade que Paulo Freire trata. e aí por fim ele conclui, o educador cujo campo fundamental de reflexão é a consciência do mundo, criou, não obstante, ele falando de Paulo Freire, uma pedagogia voltada para a prática histórica real, quando dá às pessoas a possibilidade de assumirem o controle de sua história. Então, esse é um resumão aqui que eu estou fazendo do prefácio, depois a gente tem um poema de um dos alfabetizados, o Tiago Mello, e depois a gente tem o próprio Paulo Freire estabelecendo o tom para a obra dele, para essa obra que a gente vai ver. E aí agora palavras do próprio Paulo Freire quando ele diz assim, os esforços de verdadeira libertação como perigosa subversão, como massificação, como lavagem cerebral, tudo isso produto de demônios inimigos do homem e da civilização ocidental cristã. Esse é o peixe que se vende, que as pessoas na verdade elas sofrem lavagem cerebral e se tornam inimigos da civilização ocidental cristã ou da família do bem. E aí Paulo Freire ele sempre denunciando que o que se quer na verdade é se apoderar do cérebro, das massas, das pessoas e impedi-los de exercer a capacidade de pensamento e de entendimento crítico. Então essa obra e Paulo Freire diz que nessa obra o objetivo é pensar numa educação que dê às pessoas a possibilidade de escolher serem libertas dessa lógica dominante do saber. do saber e evidentemente também do seu ser. Então é isso, eu acho que a gente vai ganhar muito batendo papo sobre essa obra, mas é importante que todo mundo troque ideias, né gente? A ideia é a gente, nossa, aqui é um fórum bem aberto. E aí, olha, cinco minutinhos eu queria ouvir vocês, se vocês têm algum comentário sobre essa parte inicial da obra antes da Mariana da sequência. Queria ouvi-los. Para quem eu não falei oi ainda aí, né? Beth, pode falar. Boa noite. A gente lê, eu li, fiquei esperando o momento de chegar, porque assim, Paulo Freire, para a gente que é educador e tá, e tenta colocar essa prática, porque quando o Rubens fala, eu vejo muito o irracionalismo que se abrangeu aí no país, e dentro da pedagogia, né, da, para mim que estou na educação básica, e quando eu leio o final, né, parece que eu ouço o Paulo Freire frisando bem, colocando ali que ele fala de uma forma que eu tento trazer para a minha realidade, né, e essa educação como questão de classe, e aí eu fico pensando nos movimentos que a gente não tem mais a educação, o analfabetismo, ele terminou, onde que está essa educação, essa mobilização, né, a gente, eu vejo que essa manobra, essa massa de manobra que ele fala, tanto fala, né, e a gente viveu aí, a gente vive, né, uma situação que está dentro das palavras de Paulo Freire, dentro da primeira parte aqui desse livro, e eu fiquei muito assim, porque eu trouxe a reflexão que o homem existe no tempo, né, Paulo Freire, ele fala do contexto e diz, o homem existe no tempo, ele não estagnou, ele não parou, ele existe no tempo, e aí, para nós, não sei se a maioria que são professores, né, está dentro da educação, mas, para nós, a gente parou nesse tempo, né, a gente vê que a gente agora está começando uma nova história, ou ainda a gente está, como que eu vejo isso, né, dentro dessa relação política de educação, que é tão, é, está gravando, né, mas, dentro do meu município que está, é, questões salariais, a gente está, vê que há um sofrimento muito grande do educador, porque ele parou na luta aqui, e aí ele para nessa relação autoritária, né, Paulo Freire faz, vagadora, então, eu vejo que, é, optar, né, por escolher, eu acho que isso, o homem não para no tempo, né, ele vive, né, a relação do tempo, e ele tem o direito a optar, mas esse optar não pode ser a interferência, né, para que ele, é, seja uma massa de manobra, né. É, show de bola, Bete. Gente, deixa eu só, eu acho que quando você estava falando, Bete, me fez lembrar, deixa eu só fazer um comentário de um minuto, porque que, puxa vida, eu estou já, completei agora em setembro último, 32 anos na educação, como professor, né, e só nos últimos dois que eu resolvi ler Paulo Freire em profundidade, estudar Paulo Freire, e eu comecei a estudar Paulo Freire, e aí surgiu aqui no grupo, né, Mariana, essa ideia da gente estudar junto Paulo Freire, porque eu comecei a ficar profundamente incomodado com a quantidade de clichês a partir de Paulo Freire que as pessoas usam, repetem, 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 ou seja, reconhecem a figura de Paulo Freire como um educador muito à frente do seu tempo, e reproduzem esses clichês, e comecei a perceber, à medida que eu comecei a estudar um pouco mais Paulo Freire, a ler Paulo Freire com mais profundidade, eu comecei a perceber o tanto de bobagens que as pessoas falam em torno de Paulo Freire, e pior ainda, o tanto de bobagem que as pessoas fazem no espaço da educação dizendo que são freirianos. Então, eu já vi, por exemplo, situações de colegas meus que a rota para quatro ventos que ele é freiriano, que é Paulo Freire, é Paulo Freire, é Paulo Freire, e que, de repente, quando eu vou conversar com os, a turma que tem aula com esse professor, diz que esses professores, eles aplicam provas à la ditadura, provas impossíveis de serem feitas, e uma quantidade exorbitante de alunos que não conseguem atingir nota, que precisam usar de uma série de outras, outras, outras ferramentas para conseguir comprovar de alguma forma que memorizaram um conteúdo XYD que foi dado. Isso não tem nada de freiriano, né? Eu quero dizer que o próprio, o próprio sistema de avaliação autoritário que estabelece uma diferença entre professor e aluno, entre o que sabe e o que não sabe, não tem nada de freiriano. Eu penso que um professor que é freiriano na veia, ele começa a repensar a vida dele a partir desse momento, né? Da avaliação, né? Lógico que eu não estou falando aqui de situações que você tem constrangimentos institucionais, mas muitos que estão em instituições que não têm esse constrangimento institucional, para mim, não faz sentido. Quer dizer, faz sentido desde que a pessoa não diga que segue uma linha de pensamento a partir de Paulo Freire. Se ela diz, ela se compromete. E o que é mais triste ainda, que em muitas situações, na graduação, por exemplo, quando os alunos, os estudantes começam a ler Paulo Freire, eles começam a perceber exatamente quem são os docentes que, o que fazem é um reflexo daquilo que eles dizem que fazem. E o oposto também é verdadeiro, eles começam a perceber uma diferença entre o docente que fala uma coisa, mas ele faz uma outra coisa totalmente diferente. Então, foi por isso que eu me interessei para o Paulo Freire, porque eu estava meio cansado de ficar escutando o clichê e queria entender em profundidade. E, assim, até o momento eu tenho ficado bem feliz que muita coisa que eu faço enquanto docente, sem ter estudado Paulo Freire, eu já começo a refletir um pouco de Paulo Freire. a ideia agora é de conseguir ir mudando essa dinâmica. Aí eu vou passar aqui para o Cristiano, queria falar, não sei, o Becker quer falar, e aí, Mariana, você já assume. Tá bom, querido? Quer falar, Becker? Opa! Não, eu só queria fazer um comentário, eu nunca li Paulo Freire, estou lendo agora, e esse primeiro capítulo que trouxe aí, que a gente, eu li já a obra toda, esse primeiro livro eu consegui ler para a aula de hoje, mas esse primeiro capítulo eu vejo uma grande preocupação do Paulo Freire em abordar a questão não exclusivamente da alfabetização, para que você possa ter a massa de manobra, mas um cuidado dele preparar o leitor, de situar o leitor no tempo, situar o leitor no que está acontecendo no país naquele momento, quais são as ideias que ele, ele, o autor, ele consegue enxergar a respeito da conscientização, onde não basta ensinar a ler e escrever para que você possa optar por uma coisa ou por outra, mas a profundidade do questionamento da educação num patamar muito mais profundo, porque quando se fala de educação, de alfabetização, as pessoas falam do processo de alfabetização, Paulo Freire, e, enfim, a questão que eu estou sentindo, percebendo, é que a alfabetização é só uma etapa, é uma pequena parcela de um processo de educação, de conscientização de um mundo que não tem absolutamente nada a ver com a realidade daquilo que deveria existir. Enfim, é só um pequeno à parte aqui, só para colocar a minha opinião a respeito dessa primeira leitura, dessa primeira impressão que eu estou tendo, e como professor, eu dou aula há vários anos, há mais de 30 anos dando aula, como eu disse, nunca li Paulo Freire, minha área sempre foi da área de exatas, há 15 anos que eu estou na área de humanas também, e me identifiquei lendo o que eu consegui ler e ouvindo, o que eu consegui ouvir a respeito de fontes confiáveis, a respeito de Paulo Freire, me identifiquei bastante com muita coisa e muita coisa eu confesso que eu não havia pensado. Eu falei, nossa, por que eu não pensei em me comportar, em agir, em trocar com a minha, com os meus alunos dessa forma antes. Esse impacto está sendo muito positivo. Legal. Vamos ouvir a neta de Paulo Freire agora, que está de espia aqui. quem me dera. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, obrigada, né, pela partilha aí, ouvir você, Rubens, fazer essa síntese, né? Acho que a sua fala, Rubens, em termos de como a gente percebe, né, a diferença entre quem lê e realmente entende os conceitos de Paulo Freire e de quem, de repente, lê academicamente, né? A professora Sueli Carneiro, Rubens, você deve conhecer, ela é maravilhosa, né? E ela faz uma leitura muito interessante de como a gente, por que a gente está falhando no projeto democrático, né, no Brasil? Por quê? e ela vai resgatar a ideia de Paulo Freire, da ideia, aquele conceito de praxis, né, do Paulo Freire, e ela vai atrelar isso ao Gramsci, a ideia do intelectual orgânico de Gramsci, né? Que é, Paulo Freire e Gramsci se conectam nessa ideia de que a gente, então, que tem acesso, que somos educadores ou não, ou que a gente tem algum privilégio, né, de entender e ler o mundo por outras linguagens e ter acessos, muitas vezes a gente não pratica o exercício democrático na nossa vida, a gente fica no campo do discurso retórico, né, na academia, escrevendo artigos e muitas vezes até, ah, não, até, né, Rubens, essa coisa rasa que a gente vê mesmo nas discussões quando a gente fala de Paulo Freire, mas acho que o mais importante é pensar, assim, se temos acesso a esses pensamentos, né, essa forma de ver o mundo que é, em essência, a democracia, né, o projeto freireano de garantir a democracia, a gente precisa pensar que a gente precisa mudar a nossa linguagem, a nossa postura e tentar colocar isso na prática. E o que é a praxis para Paulo Freire, no meu entendimento, aí, viu, Rubens, a partir do, da minha humilde experiência com os textos e a oportunidade que eu tive até de trabalhar no Instituto Paulo Freire, né, como designer institucional, como voluntária. Essa ideia de que a gente precisa ir para a ação concreta. Isso tem a ver com o ser intelectual orgânico também, que a Suede Carneiro fala, a gente precisa estar falando com as pessoas na portaria, no restaurante, com os nossos alunos, mas não só falando, a gente precisa ser essa pessoa que a gente, essa pessoa que constrói cotidianamente o nosso futuro, esse lugar de democracia, né. Então, não é um policiamento, não é uma ideia de que também, ah, a gente tem que ser politicamente correto, não, mas também identificar, né, o racismo estrutural que a gente replica, identificar, né, o nosso, o nosso machismo, o nosso eurocentrismo e aceitar que a gente tem essas falhas, mas também fazer algo para mudar. Então, essa é a praxis, né. Então, se eu identifico, né, que eu estou como educadora, né, numa assimetria pedagógica, eu sinto e percebo isso, ao invés de ser seduzida pelo poder de ser professora e ter o controle desse lugar, eu passo, então, a praxis da democracia na minha vida, no meu cotidiano. E acho que você faz isso muito bem, viu, Rubens? Realmente aí, como eu... Ô, Ana, eu já te passo, tá, Ana? Essa questão do que você falou, da praxis freiriana, né, isso é uma outra coisa muito curiosa. Alguns usam, eu já li alguns textos que o pessoal usa esse termo praxis, assim, de forma... É porque é um termo bonito, né, então vamos usar praxis. Mas não conseguem entender que existe uma... uma dinâmica praxeológica a partir do Bordier, o nosso especialista em Bordier aqui vai ser Eleni, viu, gente, daqui a pouco ela fala, e a praxis freiriana que é... que é... é... é marxista. Ela é baseada em Marx. Numa das teses do Feuerbach, Marx, ele disse que os filósofos, eles se ocuparam durante bastante tempo em interpretar... é interpretar o mundo. E aí ele fala pra Feuerbach que o que a gente precisa fazer agora é mudar, é transformar, é o concreto, tá cheio de teoria e prática que não produz mudança. Então, essa é uma crítica que eu faço muito e lá na... na... na pós-graduação eu falo isso muito. Com tantas e tantas teses e dissertações na área da educação, nós já deveríamos ter botado a Finlândia no chinelo há muito tempo. É muita dissertação e tese... é dissertação de mestrado e tese e doutorado no espaço da educação sobre os temas mais variados possíveis. e a gente não muda absolutamente nada. Então, não é práxis. Isso não é freire. Isso não é freire. Se não produz mudança não é freire, né? Fala, Ana. Ana e Amanda. Oi, pessoal. Não, eu só fiquei depois... Quando eu li o texto fiquei curiosa das datas, né? Então, esse prefácio que o Rubens traz foi escrito em 67, né? Então, um ano antes de eu nascer. E aí, quando o colega... Quando o Becker falou, eu não li Paulo Freire, né? Eu me formei no magistério, eu também não estudei Paulo Freire. Eu estudei em 85, 86, numa escola particular e ninguém falava dele. Para quem estava se formando como professora, professora primária na época, né? Então, é interessante a gente olhar também para essas questões que esse próprio livro, ele escreve depois, escreve no exílio, ele escreve de memória. E eu fiquei pensando nessa coisa da gente olhar para o que a gente faz, quer dizer, ele olhou para aquilo que ele fez, ele pôde teorizar aquilo, tentar escrever e depois em outros textos ele vai e volta nesse movimento de estar sempre pensando, né? Por isso que eu acho que essa... A práxis que a Cristiane traz e você, Rubens, para mim, fica como aquela coisa de uma prática que é reflexiva. Aquilo que eu olho, faço, que nem eu estava lendo esse texto e pensando no coordenador pedagógico, que é o que eu fico olhando, né? Eu fico pensando assim, quando ele monta os grupos, os círculos de cultura, ele entende que aquele povo tem conhecimento, que aquelas pessoas têm cultura, têm conhecimento e ele parte daquilo. Aí a gente vai para a escola e o coordenador não olha para os seus professores como alguém que tem, que sabe, né? Ele vai buscar em algum outro lugar, né? Vai buscar lá na Finlândia alguma coisa que sirva, vai buscar nesses grupos que estão vendendo não só itinerário formativo, como vendendo processo de trabalho com os professores, né? Então, ele me me alerta para isso, sabe? Entra nessa lógica, né, Ana, do sabe e não sabe. Então, eu sou professor, eu sei, o aluno não sabe. Aí eu sou coordenador, agora eu sei, o professor não sabe. Como se baixasse uma... Você... No IF, né? Saiu uma portaria para coordenador, pronto, aí junto com a portaria veio um montão de espírito santo, assim, que agora aquele cara sabe. Ele é coordenador. Os outros professores não sabem. Chega a ser ridículo, gente, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo isso. E ele teria tudo na mão, né? Vamos dizer assim. O coordenador que olha para a sua equipe de professores com o potencial dos saberes dessas pessoas, ele basta coordenar. Ele não precisa trazer algo de um planeta, né? Então, acho que o Paulo Freire vem nos ajudar a tentar resgatar isso também, sabe? Esse lugar de saber que tem na escola, né? Mariana, eu vou fechar o meu microfone e você assume aí, ó. Tem duas querendo falar e você decide, porque você sabe que eu, se deixar, eu vou falar. Gente, antes de tudo, boa noite a todos. Obrigada de novo ao grupo pela oportunidade de discutir, Paulo Freire. Obrigada, mas nem tanto, né? Porque Jesus amado, toda vez que eu releio a sua obra, novos conflitos são gerados, né? Você quer deixar, enquanto você compartilha e faz essa introdução, a gente vai ouvindo a Amanda e a Viviane? Sim, 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 claro. A Viviane foi primeiro, né, Viviane? Amanda. Amanda, vai lá. Oi, Amanda. Oi, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Oi, Cris, que saudade de ouvir a neta preferida de Paulo Freire, madrinha minha de casamento, tá? Eu queria só compartilhar que a Cris foi a pedagoga que me apresentou Paulo Freire na vida e eu sou muito grata por isso. E escutar ela hoje só reforça toda uma história já, né? Não pode nem falar há quantos anos, mas enfim, é agradecer e realmente concordar. Eu acho, Ana, que é real, totalmente real, até replano, é verdade, Gabriel. Eu acho que é contraditório essa questão de a gente procurar na Finlândia algo que a gente é tão bom aqui e é contraditório ao que Paulo Freire prega, né? Se somos tão bons, a gente não reconhecer o nosso próprio conhecimento sobre o ensinar, né? A gente não olhar para toda a nossa construção histórica do nosso próprio país e a gente não valorizar isso. Eu acho que a gente tem aí um problema sério que eu estou lendo sobre isso. Eu acho que é síndrome de vira-lata, né? Que falam, né? Que a gente sempre acha que o de fora é melhor. Acho que isso também valia uma discussão. Dito isso, eu acho que foi o que o Rubens falou. Eu ia falar sobre a praxis, né? Que Paulo Freire é marxista, né? Eu acho que essa obra mostra muito bem. E eu acho que essa obra eu acho muito bonita e esse começo é muito legal porque ele já faz isso. Ele fala sobre e ele já coloca o como ensinar. Ele já coloca sobre a roda de cultura, sobre... É roda de cultura? É isso, Cris? Esqueci agora. É roda de cultura? Ele fala sobre essa questão que você não é ciclo, isso. Ciclo de cultura, que você não é professor, não tem hierarquia. E aí ele já fala sobre as palavras, que você pega as palavras que os alunos mais usam, que aquele grupo mais usa os termos e a partir dele você já começa a trabalhar com eles, né? Então ele já pega a questão concreta e com ela ele já começa a usar isso já até para discutir a parte teórica. Eu acho isso tão bonito porque a gente já leu dez páginas, a gente já está pensando em como a gente vai ensinar, como a gente vai agir na prática e aí a gente também está refletindo uma teoria e a gente não percebe. Eu acho que essa é a beleza de Paulo Freire. Eu acho que essa obra é muito boa para a gente começar a refletir sobre. Isso, Amanda. A gente já falou sobre tudo isso. Obrigada. Viviane. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Rubens, Mari. Eu queria compartilhar com vocês uma inquietação mesmo que inclusive estourou essa semana e tem a ver com Paulo Freire, porque até o ano passado eu estava em sala de aula de ensino médio e também em sala de aula da pedagogia. A minha formação é em letras, mas o meu mestrado terminei agora em educação e aí, Rubens, a linha lá se diz freiriana. Tem muita coisa assim que eu acho que está, na minha humilde opinião, bem humilde mesmo, gente, muito humilde, por sinal. Acho que está bacana, mais algumas coisas também que discordam entre o discurso e depois a atitude. Mas por que eu estou falando isso? Nós estávamos conversando com as alunas de pedagogia no semestre passado, na parte de alfabetização e letramento, e na emenda estava lá sobre o Paulo Freire, então falamos bastante sobre ele e eu sempre coloquei nas meninas a seguinte situação. pessoal, por favor, leiam, leiam, pesquisem, corram atrás, confrontem as opiniões, porque o universo freiriano tem muita coisa boa e muita coisa que falam sobre ele equivocada. Passou, e esse ano eu não estou mais na faculdade. Eu comecei a receber essa semana várias mensagens de alunas, porque um dos professores especificamente virou e falou que o Paulo Freire não escreveu coisa nenhuma, que no final das contas toda a produção do Paulo Freire ela foi feita pela esposa dele, né? É, aí Mari, o livro que você vai falar hoje não foi o Paulo Freire que escreveu não, tá? Então assim, e que na realidade isso tudo é um disfarce e aí eu comecei a pensar de coisas também que eu vi na escola, porque na instituição que eu pertenço tem lá a semana Paulo Freire, que seria uma semana de trabalhos para serem trabalhos diferenciados. E o tempo inteiro é só o professor reclamando e torcendo o nariz. E eu arrumei muita briga, o Rubens também, lembra Rubens que eu estava lá? Na questão de, peraí, mas você leu o Paulo Freire? Ah, mas o Paulo Freire isso, aquilo, 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 não, mas você leu alguma obra, pelo menos alguma coisa? Não. Então, a minha indignação na pedagogia ainda chegou a ser maior porque nós estamos formando professores, né? E no final das contas os professores que estão lá e assim, não é a única instituição que eu sei que isso acontece, né? Que deveriam estar ali na linha de frente e o melhor, a sereia do bolo, as alunas foram atrás, compraram os livros, leram mesmo, pesquisaram e mostraram para o professor, ó professor, a gente discorda disso que você está falando. E aí, de uma maneira bem freiriana, sabe Rubens? O professor agora está perseguindo as meninas. Então, assim, a indignação mesmo, né? da valorização da leitura da obra do Freire na pedagogia, no geral, no que eu já pude perceber, né? Porque o professor está ali na frente e no final das contas, se ele não leu, ótimo, mas fica quieto então, né? Não fala besteira, é um erro conceitual muito grande, isso foi parar na sala da coordenadora, isso já está com a diretora acadêmica e está rendendo e do jeito como a coisa está hoje em dia, eu quero mais aqui em renda mesmo, né? Porque não dá para estimular a leitura nos alunos de estar desse jeito. Então, assim, eu tive a oportunidade de ler algumas coisas, esse livro específico, o Mag também, né? Ter muita dificuldade, muita coisa, mas, assim, entender que é muito eclésico, é muito amplo, é tudo muito quando a gente diz do Paulo Freire, né? Então, quem sou eu na fila da merenda para falar alguma coisa, né? Mas o pessoal faz isso, é um preconceito muito grande dentro da escola e dentro da universidade, infelizmente, né? Então, era isso, é mais um desabafo mesmo que eu não acreditei quando eu escutei isso, o Paulo Freire não escreveu nada, gente, nada. É, é, Viviane, a gente passa, acho que cada um aqui já passou por situações, assim, de descrença mesmo, de espanto em relação a essas questões, mas eu acho, assim, o que que o Rubens falou, o Becker, você, a Cris, a Ana, enfim, a Amanda, eu acho que todos os relatos de vocês, opiniões, têm algo em comum e que coincide com o tema da introdução do livro, né, aquele que mais. A gente está tentando, vocês tentaram aqui, por meio da exposição de vocês, e nós o tempo inteiro enquanto educadores, a encontrar as nossas práticas histórico reais. onde que a gente se encontra historicamente, politicamente, nesse contexto. E é isso que o Freire tenta colocar para a gente nessa introdução, tá, então por isso que eu gostaria que vocês me interrompessem quando quiserem, quando acharem necessário, viu, Cris? Porque eu não sou especialista, eu não sou expert, só li algum tempo, reli, 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 porque acho que é uma situação que a gente tem que retomar e refletir, por quê? Enquanto educadora, assim como vocês, enquanto educadora, enquanto mulher, enquanto brasileira, mãe, enfim, eu tento encontrar a minha prática histórico-política, histórico-real, sendo professora num país que no último avaliação censitária de 2018, trouxe que nós temos 11 milhões e 300 mil analfabetos no Brasil acima de 15 anos. Ok. E que, além disso, né, eles são analfabetos, mas 29% das pessoas que não foram consideradas analfabetas são iletradas. A Viviane falou, utilizou o termo letramento, né, alfabetizar é diferente de letrar. O indivíduo alfabetizado é aquele que sabe codificar, que sabe ler, mas o letrado é aquele que consegue ler um texto, interpretar, se colocar, criticar, positivamente ou negativamente aquelas palavras dentro do contexto que ele está vivendo. 29%, ou seja, 38 milhões de brasileiros são iletrados. Eles conseguem codificar as palavras, né, fazer a sintaxe, mas não conseguem entender o que eles estão lendo, tá? ou seja, nós temos aí da população brasileira o que restou, 12% da população brasileira considerada proficiente, ou seja, capaz de refletir, de dar uma opinião de acordo com aquilo que lê, capaz de escrever. Então, é impossível a gente não pensar na nossa prática, na nossa práxis, né, que é um termo tão subjugado, dentro de um contexto desse. Como que a gente não consegue refletir sobre isso numa obra que foi escrita em 67 que a gente lê agora em 2023 e que a gente não nota a diferença de situação educacional no nosso país, né, então, é essa dicotomia que me causa, esse sentimento dicotômico que sempre eu tenho quando eu leio Paulo Freire, né, comentei com o Rubens, sempre comento com o Rubens, putz, o cara é genial, é fantástico, é atemporal, alguém disse, mas ao mesmo tempo me causa muita frustração, me causa até pavor saber que ele está falando de algo que aconteceu que se repetiu as palavras, os termos que ele usa para definir algumas coisas que nós passamos nos últimos 4, 6, 7, 8 anos são as mesmas, as mesmas definições, as mesmas situações e o indivíduo, ou seja, será que esses 12% da população brasileira que é considerada proficiente, reflexiva por meio dos textos, será que elas estão sabendo qual que é a prática histórica real delas? É isso que ele está questionando aqui. e os que não sabem como que a gente pode fazer enquanto educadores para poder alcançar essa realidade? Ele começa dizendo da questão da diferença de relações e contatos. A gente tem que tentar estabelecer e entender essa pluralidade nas relações do homem como um desafio, talvez esse desafio foi o que o Becker definiu como conflito, como incômodo, foi o que o Rubens trouxe quando ele falou desse sentimento dele de estar há mais de três décadas na educação, mas só conseguir ler Paulo Freire há pouco e tentar refletir nas vivências dele dentro da... sob o olhar desse teórico importante há pouco. Então, ele diz que... o Freire fala que nessas relações que o homem estabelece com o mundo há uma pluralidade dentro da própria singularidade. Por quê? Porque o homem ele é um ser... Eu acho isso lindo quando eu defini. O homem é um ser ontológico natural. Então, como que nós definidos naturalmente, socialmente, psicologicamente, cognitivamente, como ontológico, ou seja, a gente se constitui individualmente, mas dentro de um contexto social, político, econômico, histórico. E essa constituição, segundo ele, não tem que vir por meio dessa massa, dessa massificação de pensamento, dessa coisificação que ele traz para frente. Por quê? Porque daí a gente chega naquele conceito de liberdade que o Rubens abordou no começo. Ele começa a falar do suprimento dessa liberdade. O que é o suprimento dessa liberdade? Que a Cris mencionou inicialmente. É a falta de agência. Ele fala o tempo inteiro. O ser só tem liberdade quando ele é agentivo. O que é ser agentivo? É só chegar lá e fazer? É só eu fechar a porta na minha sala de aula com meus aluninhos lá do primeiro ao quinto ano e ensinar? Pretender, ter a pretensão de ensinar a língua inglesa sob uma perspectiva crítica? É fechar a minha porta da sala de aula e falar, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui? Ser agentivo é muito mais do que isso. É eu considerar o lugar que eu estou, a sociedade que eu estou, a cidade que eu estou, as relações que eu tenho ali com os pais desses alunos, as relações que os alunos têm entre si. Que recado, que aprendizagem eu posso levar para eles sem suprimir a liberdade deles de expressão, né? A gente, né, os pedagogos, quando a gente lidar na primeira etapa de educação do indivíduo, a escola, o primeiro contato que a criança tem fora da instituição familiar, a primeira instituição, né, Ana, que a criança tem contato fora da família. Como que eu posso ter essa pretensão, como que eu posso estar preparada para gerar convívios sociais longe de acomodação? E, ao contrário, promover a integração dessas crianças entre os colegas, os pares, a sociedade que elas estão, né, ensinando língua inglesa, no meu caso, ou ensinando uma língua adicional. A gente vê a importância da educação linguística crítica com as crianças, porque quando a gente fala de alfabetizar, de letrar, a gente está falando de linguagem, é imprescindível não falar de linguagem nessa situação. E ensinar a linguagem vai muito além do que você ensinar a ler e escrever, responder umas perguntas de quem, onde e quando, né? Como que eu posso gerar numa criança ou num indivíduo em formação a consciência crítica da linguagem que ela está utilizando? Não só alfabetizando juntando uma entria, como que ela vai poder contextualizar aquilo ali? Como, né, que um aluninho meu que pede um lápis de cor emprestado para um aluno e fala, me empresta o lápis cor de pele? Como que eu posso aceitar isso, né, levando do ponto de vista linguístico, conceitual, trabalhar outros tipos de letramento? A gente está falando de outros tipos de letramento aí, racial, social, enfim, tanto é que a palavra letramento chegou para a gente aqui no Brasil na década de 70, não é, Cris? Essa, o termo illiterate, ou literate, que vem do inglês, não tem justiçao entre alfabetizar e letrar, é uma coisa só, para agentes teóricos, eles acabaram separando esses conceitos e causa para a gente esse tipo de distinção desde a nossa formação inicial da pedagogia e das licenciaturas, né, que é primordial a gente saber que são coisas diferentes, mas que não deveriam ser, não deveriam se distinguir e nem separar em nenhum momento, né, por que que a gente fala lá utilizar cartilha para alfabetizar, né, por que, né, Paulo Freire, ele foi tão contra isso daí, como ele falou, não, né, o que adianta eu ensinar Eva viu a uva, uma população lá do Nordeste que nunca viu um baguinho de uva, não sabe o que é uva, como que eu vou utilizar aquilo ali, né, então ele tentou humanizar, né, tirar, ou seja, estabelecer essas relações do homem com a realidade dele, fazendo com que o homem não se conformasse com a realidade histórica que ele se encontrasse, né, mas que ele entendesse onde ele se situasse, por que? Ele fala que essa conformação ele configura como a tragédia do homem moderno, né, é o que a gente está vivendo, né, você vê, ele falou em 1667, hein, gente, a modernidade está aí e a gente está vivenciando ela, ou seja, ele diz assim, ó, na página 60, eu estou com o livro impresso, não sei se no PDF é a mesma, né, corresponde a um número de páginas, mas ele diz que uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno está em que o, em que é hoje dominada pela força dos mitos, lembra mito, gente? O que lembra vocês mitos? O mito, né, e comando pela publicidade organizada, ideológico ou não, e por isso vem... Mito lembra palavrão, e faz favor, é que não tem lugar de palavrão, é mito, né, ele está falando mito, isso vem renunciando cada vez mais, sem o saber, a sua capacidade de decidir. Ao mesmo tempo, né, como que a gente, né, passa por esse processo de coisificação, ou seja, nós somos sujeitos ontológicos, mas por meio desses mitos instaurados, dessas verdades ditas, nós nos tornamos puramente objetos, a gente se rebaixa a ser objeto, né, e o homem sendo objeto, ele se liberta, fica livre de qualquer vontade própria que tenha, então ele não sabe nem mais o que ele quer, o que ele pensa, o que ele sente, então ele fala que quando o homem se coisifica, ele se ajusta ao mandato de autoridades anônimas e adota um eu que não lhe pertence, não vou tomar vacina, ele falou que não faz defeito, pra que que eu vou colocar a máscara? Porque é uma gripezinha, Rubens. Não, Mariana, você tá falando, eu não resisti, tá? Vai. É que eu fico pensando, eu tô indo pra sala de aula, entende? Esse processo do, da pessoa não, 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 da pessoa se auto-objetificar-se, né? A pessoa se coisificar é um processo. O problema é quando o docente ele gerencia, ele administra esse processo com os meninos lá na escola. Então, ele administra esse processo, ele coisifica, ele objetifica, ele despoja do eu aqueles meninos, porque, e aí, o que eu tenho escutado, eu tenho escutido muito isso, eu dou aula de metodologia do ensino de português, no curso de letras. Eu escuto muito eles me dizerem, mas a gente tem um programa pra seguir, a gente tem um conteúdo, a gente tem uma emenda, e eu digo pra eles, pega-se porcaria esse conteúdo, essa emenda, e ressignifica, refaz, você organiza, faz de outro jeito, mas não coisifica o docente, não transforma o docente num objeto que ele vai só obedecer o que você está mandando, porque você tem uma danada do maimento pra fazer. Hoje, eu falei isso com uma professora, ela falou assim, mas eu não consigo, eu detesto ensinar esse assunto de gramática, eu disse pra ela, me afirava pro YouTube, veja o vídeo do professor Nosling, ele explica melhor do que todos nós juntos. e eu posso fazer isso? Então, ela é uma professora que está numa universidade e não entende que ela pode subverter. Esse processo de coisificar, ele é dilatado. Ele massacra. Massacra. E ele se instaura nas nossas licenciaturas, na nossa formação inicial. É muito difícil, é fácil você jogar as legislações que você tem que saber, os principais métodos de ensino, de linguagem, no meu caso, e o aluno decorar, mas tentar aplicar, mas nem tudo, numa sala de aula, num dia só, em 50 minutos, com 32 crianças de 8 anos na sua responsabilidade, você pode ser tudo em 50 minutos. Você pode ser estruturalista, você pode ser pejateano, você pode ser bigotskiano, você pode ser bactiniano, em 50 minutos você pode se transformar ali dentro. A sala vai te permitir nesse contexto, vai te requerer. Eu acho que falta para a gente na formação inicial continuada de professores é criar espaços de criticidade, de reflexão, espaço de errar, para depois, a gente não tem espaços na licenciatura para a gente poder errar, a gente é lançado nesses estágios que eles dizem que são supervisionados, só que não são, na prática, e a gente continua reproduzindo algo que às vezes é errado, que a gente vê e reproduz, e cria mais essa dinâmica aí de gerar indivíduos que só aceitam, que aceitam e são esmagados por esses mitos. Ele fala que é o homem simples, esmagado, diminuído, acomodado, convertido em espectador, dirigido pelo poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele. Os mitos são criados por meio dessas forças sociais. Como que você lidar com isso? Como que um professor na sala de aula lidar com isso? Então, ele vai criticando, ele vai colocando tudo isso por quê? O que ele tem como base desse panorama dele? O tempo em trânsito, a sociedade em trânsito, a sociedade que muda o tempo inteiro. E é isso que me assusta. Ele fala que a sociedade muda em 67, mas estamos em 2023, o nosso trânsito está em mudança, mas ao mesmo tempo a nossa marcha não está acelerada como ele está falando ali. Será que a gente está à procura de novos tempos, de novas tarefas, de novos temas? Como o Rubens falou, fica um professor procurar novos temas, novas expectativas, usa um vídeo, usa um outro artifício? E ele fala que esses temas iniciam o esvaziamento e começam a perder a significação e novos temas remedem. É o social, a sociedade vai mudando o tempo inteiro, coisas vão parando de acontecer em qualquer contexto, política, histórico, social, econômico. Lembra a época das novelas? Lançava uma novela, tudo daquela novela que grava moda, a roupa que a mocinha usa, os bordões, os clichês. Acabou a novela depois de um ano, começou outra, tudo mudou de novo, de repente. A moda, os clichês, o vocabulário. Tanto é que você vê hoje, às vezes, eu li aquele programa Viva, a primeira coisa que eles colocam é o quê? Essa obra contém representações de uma época que não pode, às vezes, não coincide com o que é visto hoje. Porque muda. As coisas estão mudando. Então, ele fala que nesse sistema de mudança, nesse tempo em trânsito, é imprescindível, indispensável a integração do homem, a sua capacidade de aprender o mistério das mudanças, sem o que será delas um simples joguete. Agora, repito, esses 11,3 analfabetos no Brasil, como que eles se colocam dentro desse tempo de trânsito? Como que eles compreendem essas mudanças? Olha o que ele fala na parte 65. Ele começa dizendo assim, vivi o Brasil exatamente a passagem de uma para outra época. Ele está falando no momento de transição. Daí que não fosse possível ao educador, então, mais do que antes, discutir o seu tema específico, desligar o tecido geral de um novo clima cultural que se instalava, como se pudesse ele operar geladamente. Ele fala que a gente, que educador aqui tem, tem que colocar o papel do educador nessa passagem de épocas, é se colocar, tentar fazer o aluno também interagir, se conectar com a sociedade que ele está vivendo. Eu pergunto a vocês, vocês conseguem fazer isso nas aulas de vocês? Eu não consigo. Tento. Daí você escuta aquela, você chega nas aulas de professores para fazer a hora de desabafo, não, mas 1,32 que você já fez, já está bom, já está bom. Não está bom, gente. Não está bom. Não é isso. A gente consegue fazer o aluno se colocar, entender o que está acontecendo, e ele começa a colocar alguns termos técnicos aqui em relação a essa fase de trânsito do tempo das mudanças, distinguindo, por exemplo, essa passagem, esse trânsito na educação, em períodos de alongamento e de adentramento. Então, ele fala que quando a gente alonga uma velha sociedade, quando está nesse período de transição, tem essa, esse movimento de alongar, ou seja, os tempos velhos, eles querem continuar. Eles tentam ali manter as tradições, se consolidar para não perder, para ele tentar se preservar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse movimento de adentramento da nova sociedade que se anuncia. Então, a gente tem uma tendência a essas contradições, talvez podem ser essas contradições, esses conflitos que o Becker sente quando ele fala no começo da nossa fala, de o que eu vou fazer agora diante do velho, do novo. O que é minha prática dentro dessa situação? Então, ele diz que é preciso que os velhos esgotem as suas vivências para ceder lugares aos novos. Que professor nunca passou aqui pela situação de você ingressar em uma escola ou um cargo ou não, substituindo alguém? Você vai chegar no intervalo dos professores, alguém fala, não sentem não com essa cadeira de fulano. O fulano está lá há mais de 20, 30 anos. O fulano tem até a xícara dele lá da mesma cor, no mesmo lugar da bandejinha, das mesmas... O velho está dando espaço ao novo. O velho não no sentido pejorativo, eu falo o velho nessa circunstância de outros tempos, de outras situações. Então, o pior é pensar que o Freire fala nesse momento de trânsito como o foco, para ele o mais importante o foco é no amanhã, porque amanhã, ele fala, é o novo tempo que anuncia. Ele anuncia o que o velho não é capaz de fazer mais. Ele traz algo nele, esse novo tempo, o amanhã, que não é dele mais, que é do amanhã. Então, ele fala que essa sociedade fechada tem como pressuposto o ponto de partida, o foco no velho. Você não vê uma intenção de crescimento, enfatiza-se o objeto e não o sujeito, não tem povo, é uma sociedade antidialogal, que dificulta a mobilidade social vertical ascendente, muito pelo contrário. É uma vida, é uma sociedade que não tem vida urbana, tem uma precária vida urbana, com alarmantes índices de analfabetismo e uma sociedade atrasada. E principalmente, veja se mudou, gente, uma sociedade comandada por uma elite superposta ao seu mundo, em vez de com ele integrada. É comandada por algo que não faz parte, que não é integrada à sociedade, às necessidades da sociedade. Então, ele traz, né, o que seria o óbvio nessa situação? O óbvio para a salvação democrática, seria o contrário à instauração de uma sociedade homogeneamente aberta. Não é só uma sociedade aberta, homogeneamente aberta. Se você disse, a Constituição diz que todos os cidadãos brasileiros têm direito à educação, à saúde, sem distinção de raça, de cor, de gênero, mas eu sei lá, me ensino médico, eu dou aula na mesma escola que tem outros professores muito menos experientes que eu, que eles ganham, chegam a ganhar até 30, a 40% a mais do que eu, exercendo as mesmas funções por serem homens. Se eu sei que colegas minhas se sentem intimidadas por, né, colocar adiante o plano de engravidar, porque não sabem se, né, vão voltar depois que a licença maternidade terminar. Entende? Então, não é só aberta, homogeneamente aberta. Então, ele fala que essa obriedade está no fato de que a nossa salvação democrática estaria e nos fazermos numa sociedade homogeneamente aberta. Tá? E nesse momento, o que acontece aí? Começam a criar aí categorias de distinção, os conflitos, as rivalidades. Ele fala que, nesse momento, dividem-se os homens, as instituições, no sentido mais amplo, e trazem-se, e vêm à tona, algumas categorias denominadas por ele como categorias intermediárias, de reacionários e progressistas. E ele começa a falar aqui da radicalização, da, né, polarização. Nós acabamos de ver isso agora, gente. Uma sociedade que é capaz, uma sociedade, pensa no país, com mais de 200 milhões de habitantes, e dividir tão intensamente, quase, né, da mesma forma, por atitudes, né, se colocando politicamente diante, não só politicamente, colocando-se, representando-se por somente dois líderes, né, e dividido de uma forma tão distinta, uma sociedade que está mostrando que é consequente, a consequência é uma sociedade fechada, que não foi capaz de criar, de colocar aí outros candidatos que poderiam representá-los de uma forma mais homogênea, de uma forma mais aberta, será que só duas pessoas conseguem apresentar, né, tantas, tantas pessoas, com tanta diversidade cultural, histórica, econômica e política, né, é isso que ele coloca aqui em 67, e ele fala dessa questão, né, que todo momento de transição passa por esse momento de radicalização, ele começa a aprofundar nesse conceito, colocando que, né, nessa radicalização, implica o enraizamento que o homem faz na opção que fez, fala que ela é positiva porque ela é preponderantemente crítica, ele fala que o homem radical, ele não nega o direito ao outro de opinar, que o homem radical, ele não impõe a sua opção, que ele dialoga sobre ela, tá vendo, é um conceito de radicalização, de radical, diferente do que a gente está acostumado, a gente tende a levar o conceito de radicalização de radical para algo, né, impetuoso, né, algo que impõe, que não articula, enfim, é que não, ele fala que o homem radical, nesse conceito para ele, é aquele que dialoga, né, a sua opção, tá convencido do seu acerto, respeita no outro direito também julgar-se certo, ou seja, não tem a razão, escuta-se todos os lados, ele tem o dever, contudo, por uma questão mesma de amor, de reagir à violência dos que lhe pretendam impor silêncio, porque mais para frente a gente vê que para Paulo Freire, que a pedagogia é amor, âncito do amor, né, o amor cristão, o amor ao próximo, daí esse amor para ele, não é aquele amor sentimental, né, dos corações que a gente vê, é o amor, né, praticamente pensado na medida que, é, não existe dominador e dominado, né, se, ah, existe uma desumanização do dominador, tá, para a gente valorizar o segundo, né, aquele que é dominado, impor para ele, é, a sua, impor não, né, mostrar para ele o processo da importância da sua conscientização enquanto sujeito, porque simplesmente, né, por quê, né, o que é amor, tudo que requer amor tem que ter um sujeito no meio, porque objetos não se amam, quem se ama são sujeitos, sujeitos que trazem consigo toda a sua história, sua trajetória, enfim, por isso que o amor não é um processo, não é um processo linear, não é um processo simples, né, o amor acontece porque tem todos esses conflitos, né, que o Becker colocou como de alguém que ama a profissão, mas que tem que lidar com esses conflitos, como a Cris também colocou, como a Ana também colocou, de a gente tentar nos colocar enquanto sujeitos e aceitar a subjetivação do outro, ok? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? É a contradição, Amanda. É isso daí. Vai, Pedro. Pode falar, por favor. Isso. Marx fala. Eu vi uma, eu tive uma certa dificuldade em interpretar o que Paulo Freire quis dizer com a palavra radical e sectário, né, porque no meu conceito, na minha interpretação da palavra radical, não é exatamente esta descrição que ele traz no livro. Eu queria só registrar isso. Eu entendi o posicionamento que ele quis colocar depois, entendo que ele faz uma série de jogo de palavras, né, com um desafio para que a gente realmente introspecte e a gente perceba isso, mas o que ele define como sectário para mim está muito mais próximo daquilo que eu entendo como radical. É, Paulo, é isso mesmo, né, o que está para a gente como radical é a sectarização, que é o fanatismo, né, os mitos, a esloganização que ele coloca. Ele fala, é complicado a gente entender mesmo, eu também achei, tive essa dúvida, porque quando ele coloca essa questão da radicalização, ele coloca isso como uma opção durante esse momento de transição de uma sociedade velha, né, da passagem de uma sociedade velha para uma nova. Ou seja, quem vai atuar nessa passagem aí? São essas categorias intermediárias. Então, ele fala que para essas categorias intermediárias que começaram a atuar nesse processo de mudança, para elas, uma opção seria a radicalização. Mas a radicalização, não nesse sentido de chegar chegando, de impor uma ideologia, de impor, né, opiniões, ideias, não. Uma radicalização, por quê? Ela é radical para o opressor. Ela é radical para a coisificação. Ela é radical porque ela vai tentar começar a impor uma situação dialógica. Ou seja, eu estou aqui, eu estou chegando, eu sou convicto das minhas ações, mas ao mesmo tempo, eu também sou convicto que você tem as suas reflexões e as suas ações. Então, a gente tem que se escutar, a gente tem que dialogar, para ver o que a gente vai fazer aqui junto agora. Entende? Então, a radicalização nesse sentido de tentar quebrar aquele fanatismo, aquela coisificação, aquela imposição que estava sendo instaurada para que uma nova sociedade comece a aparecer. E isso acontece não só por uma coisa que alguns acham ruim e que vai começar a ser boa, mas vice-versa. Pode ser, por exemplo, colocar do ponto de vista político, algum governo que eu concorde agora que esteja no poder e que passe essa fase desse governo, uma fase ideológica ou política desse governo para entrar outro, mesmo que eu não concorde ou que eu acho, ou que uma massa não concorde com isso, o período de transição também vão vir com novos radicais, mas que, porém, vão tentar impor um processo de opinião do outro lado. Mas, qual que é a diferença? Se esse processo de mudança vem com essa imposição, vira a sectarização, vira o fanatismo, vira a massificação. Então, ele está preocupado aqui de nos alertar para... Não para a gente se tentar se posicionar eu sou isso agora ou era ou vou ser aquilo depois diante do que ou de quem me representa, mas e durante os momentos de transição? Quem que eu sou? Como que eu devo me colocar? Porque é mais complicado, os conflitos são maiores, as dúvidas são mais intensas, porque a gente escuta tudo de todo lado, tem sentimentos envolvidos, porque a gente, em alguns momentos você fica pasmo e conhece em pessoas opiniões que você não imaginava que aquela pessoa tivesse antes ou você se surpreende, mas daí, nesse processo, onde você se coloca? Em qualquer momento, em qualquer circunstância, a sua posição ela tem que ser contrária a essa imposição e ter como ponto de partida que você é um sujeito e o outro também é, para não virar, para não instaurar o processo de coesificação novamente. Ana, depois o Carlos, tá, Carlos? Mari, eu fiquei pensando, eu não sei se eu entendi direito, que ele fala desse período de transição, se é nesse momento que ele dá o exemplo da pororoca, que eu fiquei pensando nisso, essas mudanças, né, como se aquilo que já tem se mantém e novas coisas vão chegando, porque eu, quando eu penso na minha prática no dia a dia da escola, é isso, né, você não vira a chave, você vai, você quer saber sobre alguma coisa, você ouviu outra coisa, aquilo vai entrando e eu gostei muito quando ele faz uma comparação entre a diferença entre adaptação e integração, quando ele fala dessa, ele coloca até, assim, os animais como seres essencialmente de acomodação, porque ele se ajusta para continuar vivo, vamos dizer assim, mas o ser humano, ele precisa se integrar e a integração ela é ativa, a integração é transformação, né, é como se acomodar, não faz parte da natureza humana, né, faz parte da natureza humana essa coisa de me transformar, achei muito lindo isso, assim, muito lindo, queria só trazer essa contribuição. É, é isso aí, a ontologia subjetiva, nós nascemos para sermos sujeitos, é isso. Carlos, estava muito quietinho, estava até estranhando. O pessoal que não me conhece, vai pensar que eu falo muito, Mariana. Mariana, só na fala do Pedro, eu também fiquei um pouco confuso em relação ao sectário e ao radical, e fiz algumas adotações aqui na, quando da leitura, e na página 52 do nosso material online, digital, tem uma, um apontamento sobre isso. Daí, a indicação do sectário ao ativismo, que é a ação sem vigilância da reflexão, aí dá o caráter de seita, né, de não passa pela reflexão. Vou seguir determinada perspectiva, mas eu vou refletir sobre isso. Ao contrário do radical. O radical, pelo contrário, rejeita o ativismo e submete sempre sua ação à reflexão. Então, dentro dessa perspectiva, são polos diferentes, né, que estão em lados bem distintos, né. É isso aí, perfeito. Joia. Rubens. Eu só queria eu só queria evocar a semântica, porque quando a gente pensa na morfologia e na semântica, o radical, ele serve para aglutinar, para juntar partes, né. E o sectário, ele faz o contrário, né, ele separa, né, ele divide. Então, eu penso, quando eu vejo, quando eu leio Paulo Freire falando de radicalidade aqui, ele fala isso em várias obras dele, né, ele está sempre usando o sentido morfosemântico, morfológico e semântico de juntar, né, e você junta coisas que aparentemente não deveriam se juntar, mas você consegue juntar, é por isso que ele usa muito, ele cria muitas palavras, né, ele cria muito adentramento, ele cria gentificação, várias palavras ele cria, porque isso é radicalizar para ele, né, você juntar o que aparentemente não dá para juntar, e o sectário é o inverso, né, aquele que separa e que divide, né, então, eu fico, eu fico pensando nisso, mas aí só para tacar fogo no parquinho mesmo, que eu sei que não dá para a gente apagar o fogo hoje, né, eu vou tacar fogo no parquinho aqui, cadê a Érica? provocando a Érica, quando ela fala que Paulo Freire, ele é um humanista radical, concordo, mas não é marxista, e aí a gente precisa uma hora juntar, ir para um tatame, vamos resolver isso no tatame, mas Paulo Freire, ele é, sim, no meu entendimento, marxista, eu acho que no Brasil é um dos poucos marxistas que conseguiram captar o entendimento do que Marx quis dizer, porque Marx, ele não fala de sectarizar, ele fala de aglutinar, é lógico que a gente não vai pensar em Marx só do ponto de vista da economia, como os marxistas modernos tentam dar esse tom, mas o Marx, ele fala sobre você aglutinar o que não foi desenhado ou que a sociedade não quer que se junte, o que a sociedade não quer que você bote para conversar, e nesse aglutinar marxista é onde ocorrem as trocas, né, então, lógico que Marx ele parte de uma visão econômica, mas esse desenho social para o Marx ele é traduzido dessa forma, pelo menos entendo eu, outros leitores de Marx aqui entram, mas aí não vou seguir por esse caminho porque é atacar fogo no parquinho não dá tempo, né, Mariana? mas eu acho que a gente pode voltar. A gente pode discutir isso, eu acho legal, Érica, a gente chegar. É, eu acho que é uma boa discussão, viu, Rubem? É uma ótima discussão, né, Cris, eu acho também. É, porque tem a linha, tem uma linha aí que vai fazer o diálogo da ideia do materialismo, né, e Paulo Freire vai fugir muito disso até pelas influências que ele vai ter de pensamentos democratas americanos, né, de um dia, eu acho que ele junta muita coisa, isso é verdade. Eu acho que o que é muito curioso no Paulo Freire quando ele pensa nessa questão do marxismo é que Marx, ele pensa numa teoria, numa teoria, metodologia do marxismo histórico-dialético. Paulo Freire, ele fica só com a história pela história, dialética pela dialética e manda o materialismo às pavas. Isso. Ou a síntese, verdade. Mas dá, acho que dá os encontros do ano inteiro discutindo isso, né, eu acho que. Dá um caldo bom, dá um caldo bom. Nessa semana o meu professor estava discutindo sobre isso também, aí ele estava até citando que ele tem, para mim parece que tem uma entrevista dele relatando, ele falando que não era marxista, mas enfim, não dá tempo de lutar e papame agora, professor. Vamos nos preparar, a gente vem que está estando preparado em relação a isso. Não, mas assim, voltando, dessa questão aí do... Mari, você acha que você teve mais uns 10 minutos? O papo foi bom hoje. É, eu vou já, tá? Só para situar, a gente está falando de sectário e o ativista do ponto de vista social, como que ele vê a sociedade, como que ele vê o tempo. Daí ele fala que... Ai, Jesus, perdi a página aqui. Olha só, fui falar do Marx, até perdi a página. peraí, peraí, galera. Ele fala que o que difere o sectário do radical na sociedade é... Como que o sectário vê a história a passagem do tempo? Ele vê a história como uma sua propriedade. O sectário é o único fazedor da história. Ele quer deter a história. Já o radical, ele pretende antecipar a história. ele pretende vivenciar, ele pretende contextualizar, tá? Só para a gente... Como ele está falando dessa introdução do ponto de vista histórico, temporal, esses dois conceitos se colocam assim, tá? E ele fala que o sectário, ele não cria nada porque ele não ama, ele é objeto, ele não é sujeito. Ele não respeita a opção dos outros. Ele pretende impor a sua opção, que não é opção, mas é fanatismo. daí a inclinação do sectário é o ativismo, tá vendo? Ativismo é diferente de radicalização, que é uma ação sem vigilância da reflexão. Daí o seu gosto pela esloganização, que dificilmente ultrapassa a esfera dos mitos, e por isso mesmo, morrendo nas meias verdades, nutro puramente relativa que atribui valor absoluto, né? Fanatismo, eslogan, mito, né? Lembra alguma coisa, né? Então, essas sociedades, né? Elas são ditas, né? Dominadas aí por sectários, são sociedades alienadas, porque elas não se frutificam, elas insistem em soluções transplantadas, foi o que a Amanda falou, adianta eu idolatrar tanto lá a Finlândia, enfim, se a gente tem tanta coisa rica, eu vou só transplantar o que é feito lá para aqui. Não, não faz sentido. Isso é ser sectário, né? Aí, ele fala desse processo histórico de mudança, colocando a democratização fundamental como um conceito primordial, ou seja, nesse processo, nesse momento de democratização fundamental, tem uma crescente participação do povo no processo histórico. Aí começa, né? Aí a gente vira pedra no sapato, né? Aí, nesse momento, que começam a surgir aí essas ações de conflituosas, de impedimento, enfim. Então, mas, independente disso, isso é um clima de esperança, tá? Que começa a dar vida a sociedade nova que pode surgir. Para tanto, né? Por meio dessa instauração aí, ele discute um conceito que eu acho importante que a gente tende também, às vezes, a confundir, a questão do assistencialismo. Por que que ele fala que o assistencialismo não faria parte de uma sociedade baseada, uma sociedade democrática, uma sociedade baseada em princípios radicais, né? Porque ele fala que o assistencialismo, ele vai, ele vai contra a ontologia natural do sujeito, a gente é ontológico, ou seja, nós somos transitivos, porque, como a Cris falou, somos agentes, a gente tem que fazer algo, e se a gente não faz algo e só recebe, nos é imposto, nos é colocado um perfil passivo de alguém que só espera, de alguém que não age. Ele fala, existem outras soluções de se ajudar, de tentar instigar a ação e a criatividade, é por aí o caminho, é antidialógico, completamente, ele fala disso, o assistencialismo é antidialógico, porque eu não dou oportunidade para a pessoa de falar, não é o que ela quer, né? Mas o que ela acha de como tem que ser feito aquilo, né? Você só impõe, recebe, receba, né? Pegue, né? Porque ele fala o quê, né? Baseado no amor aqui, o amor enquanto agência, enquanto coisa mais complicada, né? O que importa realmente ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se. É aquela história, né? Eu não dou peixe, ensino a pescar. Eu dou a varinha e ensino a pescar. Então, como que eu vou ensinar o homem a ajudar-se, né? O assistencialismo não faz isso. Ela rouba o homem a consecução de uma das necessidades fundamentais de sua alma. Qual que é, para a Freire, a responsabilidade essencial da nossa alma é o quê? A responsabilidade. Se eu não sei pelo quê ou quando eu sou responsável, né? Como que eu vou ser agentivo? Então, se eu não sou responsável, eu não tomo decisão. Eu não tenho nenhum tipo de gesto, nenhum tipo de atitude. Eu não crio oportunidade para eu decidir. É até oportunidade para eu enquadrar a minha responsabilidade enquanto homem participativo do mundo. Então, isso leva a uma, né? pessoa que não se responsabiliza, ela acaba evocando uma vocação de objeto. Eu sou um objeto. Eu não sou um sujeito ativo no processo de democratização fundamental. Então, nesse processo, o Becker que ele coloca de transição do radical, se eu sou, se eu não sou um sujeito que não consigo ser responsável por nada, como é que eu vou agir durante esse processo? Provavelmente, eu vou me tornar um sectário. Eu não vou me tornar um radical se eu não tenho essa incumbência, se eu não tenho a consciência da responsabilidade que eu tenho que ter. E ele fala lá, soluções repita-se com o povo e nunca sobre eu simplesmente para ele. Então, se na minha sociedade eu formo sujeitos passivos que vivem de assistencialismo, torna-se uma população, um povo que não sabe o que quer, que nunca age para ele. para as circunstâncias que não cria situações de dialogismo, como o Carlos colocou. Então, vira uma comunidade extremamente intransitivada, porque eu não tenho agência. Então, a sociedade intransitivada, uma comunidade intransitivada, gira uma sociedade completamente fechada, que não tem consciência da apreensão dos seus problemas. diferentes. E aí, ele fala, ele fecha dizendo que, olha só, ele fecha o ciclo completamente assim, bem, na forma bem elucidativa e bem completa mesmo. Se eu crio esse processo de intransitividade, eu também tenho que pensar nessa transitividade ingênua. Ou seja, é o oba-oba. Eu estou achando aí que eu estou fazendo alguma coisa, que eu posso fazer, mas na hora de colocar a mão na massa mesmo, eu não faço nada. Eu só digo, só falo e não faço nada. Eu sou frágil nas minhas argumentações, eu tenho um gosto pelas explicações fabulosas, eu coloco as minhas investigações como aí prioritárias, gosto de gerar polêmica, e isso é a base para ele de uma sociedade fanática. Uma sociedade fanática, consequentemente uma sociedade fechada, uma sociedade fanatizada, uma sociedade fechada, ingênua, e completamente promovida a ser incapaz de pensar criticamente. Daí ele fala, ele finaliza dizendo sobre a importância da retomada dessa matriz verdadeira da democracia, que é essa transitividade crítica, que cria esse processo de dialogismo, educação ideológica e ativa, voltada para a responsabilidade social e política. Isso, essa transitividade crítica, cria uma consciência transitiva, diferente da consciência intransitiva ou ingênua, e que vai contra o processo de massificação, e volto o que a Ana falou lá, ser uma sociedade massificada, é uma sociedade completamente acomodada. Por que acomodada? Porque não tem compromisso. É o incompromisso com a existência, o incompromisso com os conflitos, é a intransitividade que embasa essa massificação aí. e ele finaliza colocando o quê? Fica cada vez mais difícil uma educação capaz de corresponder a esse desafio, que é o desafio que cada vez mais a gente assiste da ascensão desse processo ingênuo. Ou seja, a gente está ali, mas não está, a gente acha que faz, mas não faz, a gente está em cima do muro. E, consequentemente, robustencia-se as barreiras contra essa, a educação que a gente quer, que é a educação crítica, educação argentiva, educação democrática, tá? Esses foram os principais pontos que eu levantei nessa introdução. Eu acho que tem que ser lido, tem que ser relido, eu acho, né, que cada ponto que dá um ano, não é uma aula, um ano de discussão do grupo, mas eu acho importante a gente, né, começar por essas discussões um pouco mais gerais, não superficiais, mas mais gerais, porque eu acho que com o andar da leitura da obra, a gente vai poder começar, continuar fazendo conexões com essas ideias aqui principais. Ele lembrar aqui no primeiro capítulo, ele quis só nos colocar nessa consciência, todo mundo falou no começo aí, desse sentimento de pensar, nossa, onde é que eu estou nisso? Quem eu sou nesse processo? Que professor que eu estou sendo? Que pessoa que eu estou sendo? Ele, por meio dessa explicação, colocando, elencando para a gente as possibilidades de ação na sociedade, ele nos faz refletir sobre as nossas possibilidades de ação nas nossas comunidades, né, então acho que isso que embasei vai reger aí a continuação das nossas discussões. É, exatamente. Quem sou eu na fila do pão, né, Érica? Quem somos nós? Alguém quer colocar alguma coisa, complementar? Você causa esse sentimento, você deixa a gente assim, embasbacado. Paulo Freire, culpa dele. Foi uma síntese, assim mesmo, mas assim, sabe aquela síntese, vocês devem estar sentindo isso também, aquela vontade de continuar, de, né, mexe com a gente, eu li, eu comecei a reler na sexta, daí você lava a louça pensando, você vai dirigir pensando, você age pensando, fala, gente, que loucura, o texto não sai da gente, né, então, Gabriel, quando a gente quiser, a gente vai ser igual Paulo Freire, se Deus quiser, vamos estudar para isso. Tá bom, gente, eu vou só parar a gravação para a gente poder definir aquele nosso rolê do ano, isso não precisa estar gravado, né, tá bom? e aí a gente conversa mais uns 15 minutinhos. Tá bom.